Eu não nasci gay, a culpa é do meu pai Que contratou um tal de Wilson pra ser o capataz Eu vi o bofe tomar banho e o tamanho da sua mala era demais Além de linda era demais Eu virei gay e assumi a arte da pederastia E pude um dia então sorrir Pedi Wilson em casamento e o jumento aceitou A lua de mel foi no Egito Eu fui pra cama e dei um gripe Disse, ei, vai devagar amor Não vai com força, ainda sou moça E não quero sentir dor Me trate como uma menina Vaselina, por favor, parecia Rambo Com sua bazuca na minha nuca Eu disse, vai, a Wilson vai Esfrega a mala na minha cara Vai pra frente, vai pra trás Pra malona eu dei um gripe Muita lei, quase eu vomito A Wilson vai A Wilson vai E aí, vai, 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 vai,